Música Dica valiosa para diabéticos e pré-diabéticos Esses são os melhores chás para baixar a glicose no sangue O chá que iremos te apresentar são bons remédios naturais para ajudar no controle da diabetes Porque possuem propriedades hipoglicemiantes que melhoram o controle da diabetes Então, se você sofre com essa condição, vale a pena anotar essas dicas E se você conhece alguém que tem diabetes, não deixe de compartilhar esse vídeo Com certeza você vai ajudar e muito essa pessoa Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui, nosso objetivo é sempre compartilhar dicas, receitas e informações Que vão contribuir com a saúde e bem-estar de todos Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal Para que você sempre receba nossos conteúdos E para isso acontecer em primeira mão, ative o sininho das notificações, ok? Já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo Assim, o Youtube vai entender que você está gostando do conteúdo E vai sugerir esse vídeo para muito mais pessoas Todas essas plantas medicinais que vamos te apresentar Ajudam a baixar o açúcar no sangue Mas não substituem os medicamentos para diabetes Nem as regras alimentares que ajudam a controlar a glicose no sangue Por isso, é importante fazer refeições leves Ricas em fibras como frutas, legumes ou cereais integrais A cada 3 ou 4 horas Para manter os níveis de açúcar no sangue mais constantes Evitando assim, grandes variações na glicemia O que ajuda também a controlar a fome, o peso e a diabetes Então, vamos às receitas dos 7 chás medicinais Que ajudam a controlar a glicemia no sangue 1. Chá de canela A canela ajuda o organismo a utilizar o açúcar Fazendo com que o açúcar presente no sangue diminua Como fazer? Coloque 3 paus de canela e 1 litro de água numa panela E deixar ferver por alguns minutos A seguir, tampar a panela e esperar amornar Beber o chá várias vezes ao dia 2. Chá de carqueja A carqueja tem ação antidiabética Ajudando a manter a glicemia controlada Como fazer? Colocar 10 gramas de carqueja Em 500 ml de água fervente E deixar repousar por 10 minutos Tomar até 3 xícaras por dia 3. Chá de pata de vaca A pata de vaca é uma planta medicinal Que possui uma proteína que atua de forma semelhante à insulina no corpo Essa ação é comprovada em animais E é de amplo conhecimento popular Mas carece de comprovação científica em humanos Como fazer? Adicionar 2 folhas de pata de vaca e 1 xícara de água em uma panela E deixar ferver por alguns minutos Deixe repousar Coe e beba ainda morno 2 vezes por dia 4. Chá de salve A salve contribui para o controle da glicemia no sangue Ajudando no controle da diabetes Como fazer? Colocar 2 colheres de folhas secas de salve Em 250 ml de água fervente E deixar descansar por 10 minutos Tomar 2 vezes por dia 5. Chá de melão de São Caetano O melão de São Caetano tem ação hipoglicemiante O que significa que baixa a glicemia sanguínea naturalmente Como fazer? Colocar 1 colher de sopa de folhas secas de melão de São Caetano Em 1 litro de água fervente Deixar repousar por 5 minutos Coe e beba ao longo do dia 6. Chá de quebra-pedra A quebra-pedra contém extratos aquosos que mostram efeito hipoglicemiante Sendo útil para a manutenção da glicemia constante no sangue Como fazer? Colocar 1 colher de chá de quebra-pedra em 1 xícara de água fervente Deixe repousar por 5 minutos Coe e tome ainda morno Pode-se tomar 3 a 4 vezes por dia 7. Chá de insulina vegetal A planta-pedra-úmica-ã tem ação hipoglicemiante que ajuda no controle da diabetes e ficou conhecida popularmente como insulina vegetal Como fazer? Coloque 2 colheres de sopa de insulina vegetal em 1 litro de água e leve para ferver Quando começar a ferver, desligue o fogo e deixe descansar por mais 10 minutos coando a seguir Tomar de 2 a 3 vezes por dia Para usar essas plantas medicinais para controlar a diabetes e a glicemia no sangue Consulte seu médico Porque elas podem interferir na dosagem do medicamento indicado por ele Causando hipoglicemia Que ocorre quando o açúcar no sangue baixa muito Meus queridos, o que vocês acharam das dicas de hoje? Vale a pena experimentar, né? Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que responderemos o mais breve possível E se você chegou até aqui Deixe também um emoji de folha nos comentários Para que eu possa te agradecer Por estar sempre com a gente Muito obrigada por ter assistido Vou ficando por aqui Te espero no próximo vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus Fui 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 Legenda Adriana Zanotto